Eu sou o Homem de Ferro Câmera, não tá funcionando câmera Você energizou as jóias? Não pegou, levanta aqui câmera vai Olá, eu sou o Daniel fazendo arte acontecer E hoje pessoal, como vocês puderam ver pessoal Hoje eu não irei fazer o reatoralic Mas sim, isso daqui ó Deixa eu tirar isso Isso daqui pessoal, é aquela manopra do infinito Não a que o Tony construiu Mas aquela outra manopra que tá acoprada na armadura Então ó, eu construí a manopra junto com as outras partes que correspondem ao braço Gente, ó como ficou bem legal Não muito parecido pessoal Nesse começo deste vídeo aqui, eu passei vergonha aqui fazendo isso daqui ó Interpretando o Tony Stark Eu fiz até o... a marca de sangue aqui que machucou Mas então, essa vai ser a ótima de hoje E antes de tudo pessoal, já sabe Estoura aquele like maroto Se você não for inscrito no canal, se inscreva É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo E ativar o sininho de notificação Deixa o like, compartilha o vídeo E câmera, vira pra cá, vira pra cá Eu vou mandar um salve gente Deixa eu ir por trás ali Porque tá muito apertadinho aqui Cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Vamos lá Eu vou mandar um salve, deixa eu pegar aqui Gente, eu também fiz a outra manobra que eu vou mostrar daqui a pouco Aquela que vocês já viram já As joias foram a mesma coisa Opa Tem uma vaca mugindo ali Mandar um salve para Play 1 Salve Play 1 Vou mandar um salve para... Mandar um salve para Sonic Procaria Ai que procaria gente, ai Mandar um salve para Spock Truck Music Salve Spock Truck Music Vou mandar um salve para... Artes com Miguel Salve Artes com Miguel Vou mandar um salve também Para o Dan Felipe Não, Davi Felipe Salve Davi Felipe É que tá muito aqui claro né Vou mandar um salve também gente Para Larme 9 Salve Larme 9 Também para Mundo Super Maluco Salve Mundo Super Maluco Vou dar um salve para... Geek Tudo Salve Geek Tudo Vou mandar um salve também Vou mandar um salve também É muito salve aqui ó Bom... Bomber Firm Deixa eu aumentar a luz do celular aqui ó Não salve para... Bomber Firm É inglês aqui Eu não sei inglês Salve para você que eu não sei nome Vou mandar um salve também para... Achar um salve aqui Mandei até muito... Achou meu vídeo foda aqui ó... Salve Mateus Parça Salve Mateus Parça Um salve para os portugueses Salve os portugueses Mandar um salve também Artes com Miguel já mandei um salve Pediu aqui... Acho que pediu passados aqui Ah... Divanete Santos Salve Divanete Santos E pessoal Esse é só por hoje pessoal Então pessoal Vamos começar a fazer... Deixa eu só tirar aqui Pessoal... Primeiramente pessoal Fica ali Cam... Filma ali Ó... Vou precisar disso daqui ó... Tre... Ó... Não... Não... Não fique... É... Como você... Não se pressuma com a decoração ó... Decoração tá muito ruim... Peguei só esses cavaletes Tá caindo os pedaços ó... Tá tremendo já olha... Olha aqui... Vamos lá... Já vocês vão precisar de... Quatro rosos de fita... E uma luva... Já já vocês irão saber por que gente... Deixa eu guardar o celular aqui... Primeiramente pessoal... Vamos fazer... Esta pequena parte... Aqui... Câmera... A favor... Deixar o reator ali em baixo... Certo... O que você vai fazer pessoal... Você vai pegar a mão direita de uma luva né... Câmera... Grava essa porra direito... Vamos lá... Você vai precisar de... Uma luva pessoal branca... O que você vai fazer... Tem que ser a parte direita gente... A mão direita... Vocês vão cobrir com fita... Toda a luva com fita... E o que você vai fazer depois... Você vai pegar dois... Rolos de fita gente... E o que você irá fazer com ele... Você vai cortar um... E essa... Essa parte aqui pessoal... Um dos rolos... Que você vai cortar... Vai ficar mais ou menos aqui em cima... Porque se eu botar aqui pessoal... Vai ficar mais ou menos só aqui... E tem que ficar para cima... Até suei usando a manopra aí... O poder é imenso né gente... E o outro vai ficar... Continuando pessoal... O outro vai ficar mais ou menos perto do pulso... Um pouco mais perto do cotovelo... E o outro perto do pulso... Daí o que vocês irão fazer gente... Deixa eu pegar aqui ó... O outro que está cortado pessoal... Vocês vão recortar um pedaço de papelão... E grudar ó... Essa parte eu abri... Para encaixar mais um pedaço de papelão ó... Está vendo? Essa parte é a primeira parte... Da mão ó... Ele fica um pouquinho mais... Um pouquinho mais longo assim... Um menos até aqui ó... Daí vocês vão recortar uns quatro... Tilhas de papelão ó... E grudar... Uma aqui... Outra ali... E outra dos lados... Assim... E a luva gente ó... Como vocês podem ver... Ela está cortada... Então quando vocês cobrir a luva com fita... Perdão... Quando vocês cobrir a luva com fita... Vocês vão cortar os dedos... Menos o polegar... Bem o polegar... Você corta um pedaço e deixa o outro... Aqui ó... Daí gente... O que vocês irão fazer depois disso... Você irá colar... Essa parte aqui de dentro... Dentro do rolo... Ou fora do rolo de fita gente... Vai ficar... Preso... Daí você vai passar fita em tudo gente... Depois você vai recortar... Mais ou menos dessa forma ó... Só cortar um papelão grande... E desenhar isso aqui... O começo de um... Retângulo ó... Daí você... Circula aqui ó... Essa parte aqui... É essa ó... Consegue perceber né... Né câmera... Câmera... Você se alimentou hoje câmera... Não comeu câmera... Meu Deus câmera... Você tem que comer... Se alimentar... Eu já comi um... Um... Um pastelzinho de carne... Umas horas atrás né... Continuando pessoal ó... Essa parte... Você irá colar aqui em cima... O que a gente está mostrando aqui ó... Que a armadura do ponto... Possui uma parte... É tipo... Possui para baixo... Uma ponta aqui... Daí... O que você colar aqui em cima... Você irá recortar... Essa parte aqui... É tipo um... Triângulo ó... Triângulo com a ponta cortada... E arredondando as pontas ó... Daí... Essa parte mais maior... Você vai colar na frente ó... Igual o que eu fiz aqui ó... Na frente... Onde vai ficar... A joias do infinito... Já já... Vamos lá... Ah pessoal... Eu esqueci de mostrar a manopra... Mas no final do vídeo... Eu mostro como ficou... Cara... Eu não sei como ficou... No começo do vídeo né... Vamos... Eu me arrisco aqui... Me arrisco... Vamos lá... Continuando... Depois disso pessoal... Você vai recortar mais alguns... Pedaço de papelão... E colar aqui... Uma... Umas... Umas tiras de papelão um pouco mais grandes ó... Colar aqui ó... Como já mostro aqui... Daí você... Vai passar a fita... Ou cole o jornal... E vai pintar tudo de vermelho... Essa primeira parte gente... Daí você vai fazer o que depois? Vai recortar duas tiras de papelão ó... Uma quadradinha aqui... Uma retângulo... Colar aqui... E a outra você vai grudar aqui ó... Mais ou menos assim... Daí você vai pintar de vermelho... Vai fazer uma mistura com... Com... Vermelho não... Vai pintar com... Tinta spray dourada... Daí você vai fazer uma mistura... Com cola de isopor... E o que? O que? Mais purpurina... Vai dar mais ou menos esse dourado aqui... Na questão das joias... Você vai fazer tipo... Um círculo aqui ó... Com as formas geométricas aqui ó... Vai pintar... Vai passar fita ao cole o jornal... Pintar de branco... Pintar de branco não... Vai misturar... Preto com cinza... E vai colar aqui... Aqui... A câmera tá caindo de fome né câmera... Meu Deus... Tem que comer... Daí o que vocês vão fazer depois... Ó o barulho gente... Ó o barulho... Vocês vão colar as joias pessoal ó... Vão escolher as joias ó... Assim... E vai colar... Então eu fiz... Vamos lá... Câmera para de respirar câmera... Aguenta firme câmera... Calma... Vamos comer já já... Vamos lá... Próxima parte... Que é essa parte aqui pessoal... É igual... O que eu disse gente... É igual o que eu disse ó... Você vai pegar... Os dois... Mais dois rosos de fita... Esses aqui ó... Você vai recortar eles ó... Cortar... Para encaixar mais ou menos aqui ó... Dois rosos grandes ó... Repare que eu cortei aqui ó... Cabelo aqui... Não sei quem é... Ó... Eu encaixei mais... Um pedaço de papelão aqui... E esse aqui foi o maior que eu... Que... O maior rolo que eu tive trabalho para fazer ó... Porque essa parte fica mais ou menos perto do músculo... Se você for um pouquinho mais bombado... Mais... Marombado aqui ó... Aumente... Aumente o tamanho... E você vai passar... Recortar duas tiras de papelão... Para grudar... E essa parte aqui... É essa... Deixa eu botar como ficou aqui ó... Ó... Bem legal... Cadê a outra parte ó... Para mostrar como fica... Ó... Essas duas partes correspondem... Olha essa ó... Como ficou... Daí você vai começar a fechar... As partes que estão faltando aqui... Com papelão né... Para recortar algumas tiras... Daí você vai passar... Fita... Ou cole o jornal... Passei sempre fita ó... Tem alguma resquisa de fita aqui ó... Daí você vai pintar de dourado... Ou... Ou também... Na verdade ó... Mesma coisa dessa parte aqui... Você vai pintar de dourado... Fazer a mistura com... Com cola de isopor... E purpurina... Vai passar... Eu usei bastante isopor... Bastante cola de isopor gente... Misturado com purpurina... Daí você vai ficar mais ou menos... Um tom assim... Repare que eu pintei de preto aqui... Última parte gente... Que é esta... Opa... É esta... O que você irá fazer nesta... Uma coisa bem fácil ó... Vou pegar aqui ó... Inclusive vou pegar uma nova... Uma junta a outra... Vou deixar aqui em baixo... Você vai fazer um círculo gente... Igual o do... Rolo de fita... Eu não usei rolo de fita nesta... Porque eu não precisava... Ele vai ficar mais ou menos assim ó... Vai chegar um pouco mais... Aqui ó... Perto do músculo aqui... Um pouco mais subido... Olha aí gente... Quantas aves gritando no meu vídeo... Que maravilha... São corvos? Não... Não é corvo não... Vamos lá... Um pouco mais aqui... Perto do... Do ombro aqui... O que você irá fazer depois? Você irá fazer isso daqui... Irá recortar... Uma tira grande de papelão ó... Pega em baixo o câmera por favor... O vídeo vai ficar ruim... Vai fazer tudo de novo hein... Tudo de novo... Vamos lá... Você irá recortar... Uma tira de papelão grande ó... Tô mostrando aqui ó... E aí você vai botar por cima assim... Não muito por... Pelo meio assim... Como eu disse... Pelo meio... Daí gente... Você vai recortar mais uma tira grande ó... Você vai botar um pouco... Deitado ó... Como eu disse ó... O círculo tá aqui ó... O círculo... Essa parte vai ficar assim... Vai ficar um pouco deitadinha assim... Né câmera? Deitada... Finalmente o câmera está me acompanhando... Que... Que maravilha... Continuando pessoal... Brincadeiras à parte... Vai grudar um pouco mais abaixo assim... Vai ficar tipo... Um cestinho assim... Um regador... Regadorzinho... Não... Não parece regador... Daí pessoal... Em seguida... Vocês irão cortar mais uma tira de papelão... Grudar aqui em cima... Pessoal... Pé dessa alça aqui... Que irá... Ficar... Pé da alça de baixo ó... Que irá... Ficará presa a alça de baixo... Daí nisso pessoal... Vocês irão fechar com... Todo... Com papelão gente... Vocês podem grudar aqui ou aqui... E fechar... Só para mostrar... Você pode fechar de diversas maneiras... Menos essa parte gente... Essa parte você não vai fechar... Por quê? Porque você vai encaixar... Suo braço aqui ó... E vai deixar... Essa parte como a ombreira... Entendeu? Então... Vamos revisando ó... Como eu já disse... Vai ficar mais ou menos assim ó... Como é o... Mais ou menos o esqueleto... Do... Do braço... Da manopla do infinito... Que é comprada... A armadura do Tony Stark... Que foi câmera... Você está com medo... O Thanos não está chegando câmera... Eu sei que o Thanos não está chegando... De um pau... Ele chegou ali a pouco... Você não viu... Eu desci na mão... Até me ajoelhei ali câmera... Estou até sangrando gente... Estou sangrando... Olha... Thanos miserável... Continuando pessoal... Vai ficar mais ou menos assim... Pessoal... A mesma coisa dessa parte aqui... Do braço ó... Você vai pintar de... Spray... Spray dourado... E você vai passar... Fazer aquela mistura... Que eu te disse... É... Cola de isopor... Purpurina... Purpurina dourada... E você vai passar em tudo... Como disse... Tem que deixar essa parte... Fechada gente... Pessoal... Eu... Fiz essa manopla... Porque eu notei... Que no filme... Tinha duas... Não só essa daqui... Que eu fiz pessoal ó... Olha... Pegar aqui... Essa daqui foi a outra manopla que eu fiz... Não ficou muito igual o filme... Porque... Antes de estrear o filme... Não sei... Eu... Fiz a... Eu fiz a... A manopla... Daí quando eu fui ver... Tinha uns detalhes aqui pessoal... Esse detalhe não existe... Eu fiz uns... Teve uns detalhes aqui... Então eu pensei... Eu não vou fazer mais uma manopla não... Porque eu já fiz uma... Porque vai ficar um pouco igual... Quando eu estiver falando com você... Câmera... Olhe para mim... Melhor... A câmera tem que olhar para mim... Gente... Erros de gravação... Infelizmente... Eu não irei botar isso... Porque já está no vídeo... Mas os vídeos são naturais... Então pessoal... Esse foi o vídeo de hoje ó... Vou botar tudo de volta aqui ó... Tá tudo de volta... Ó... Essa parte vai ser a primeira... Que você vai colocar... Depois... Essa daqui vai ser a segunda... E para terminar... Essa é a terceira... Como eu já disse... Revisando pessoal ó... Vamos cortar... Essa parte aqui ó... Vai fazer o estalo... Porque quando eu fiz... Essa outra manopla... Tentei estalar os dedos... Ficou um pouquinho duro... Então eu pensei... Vou liberar essa... Porque é do Homem de Ferro... Eu não sei... Eu não sei se eu percebi... No filme... Se o Homem de Ferro... Estava sem as... Aquelas partes... Que ficam no dedo... Daí eu pensei... Vou fazer sem a parte do dedo... Deixei os dedos livres aqui ó... Para meu... Para se mover... Dá para... Dá para... Passar os dedos à vontade... E essa parte aqui pessoal ó... Ficou bem legal ó... Bem legalzinha... As joias pessoal ó... Vocês podem notar... Vê aqui câmera... As joias são um pouco diferentes ó... Tem umas diferentes ó... A única que eu... Fiz errado... Foi essa daqui ó... A rosa eu acho... Não é a... A roxinha... Porque tinha uma laranja... Uma... Uma... Uma joia de finta laranja... Então é o que eu tive que trocar então... Essa aqui eu vou deixar perfeito aqui... Daí pessoal... Vem aqui câmera... Vamos terminar o vídeo... Esse foi o vídeo de hoje pessoal... Eu estava pensando em fazer outras coisas... No vídeo passado... Eu fiz o capacete quebrado do Homem de Ferro lá... Aquele que ele usou no espaço... Bem legal... Não sei se ficou muito igual... Eu... Eu... Minha opinião é que ficou igual... A igual de vocês eu não sei... Não sei se vocês gostaram ou não... Daí pessoal... Daqui a pouco eu vou chegar lá no Thanos... Vou dar uma... Descer a mão nele... Porque hoje eu estou com... Com a manobra... E eu estou aguentando o poder... Não precisa de reator... Não precisa de armadura não... Porque ó... Já estou com o poder... O poder das joias rapaz... Então eu consegui... Dominar... A força do poder... Que foi câmera... Calma moça... O Thanos está chegando... Thanos... Hum... Dragão meu Thanos... Pessoal... Eu estava pensando também em fazer... O machado do Thor de cimento... Mas... Como eu pensei... Ah... Vou fazer como aquilo lá... O cara precisa de cimento... Então eu pensei... Vou fazer o molde pessoal... O molde... Como eu vou fazer o molde... Usar argila... Fazer primeiro... O machado... O... A parte da cabeça de argila... Depois eu vou cobrir... Assim... Com o molde... Mas eu pensei... Hum... Não sei se vai dar certo... Não sei se vai ficar legal assim... Porque falta bastante argila... Argila... Eu pensei... O machado tem que ser grande... Porque o ultimo que eu fiz pessoal... O primeiro machado lá... Foi... Acho que foi o ano passado... Foi de papelão... E a parte da... De bater assim... Tipo... Não ficou muito... Quadrado assim... Igual o do martelo... E o martelo do Thor está lá... Guardadinho... Pensando em fazer um de argila também... Arjila não... De cimento também... Fazer o que né... Pessoal também estou querendo destruir coisas... Faz um tempinho que eu quero destruir... Mas não sei... Com que objeto eu vou destruir... Qual objeto eu vou criar... Para destruir... Alguma coisa... Comenta aí aqui embaixo... O que eu posso destruir pessoal... Então pessoal... Este foi o vídeo de hoje... Espero que vocês tenham gostado... A foto eu vou jogar lá no Instagram... Do... De tudo... Então pessoal... Beleza... Valeu... Falou... E até a próxima...